É, mas dá pra ver no YouTube que o ramo do fisiculturismo tá em expansão absurda, né? Sim. O tanto de canais que surgiram nos últimos cinco anos, acho que foi absurdo. Quantos anos faz que tá... Faz dez anos que existe canais de maromba, eu acho, né? Mais ou menos, mas que estourou mesmo é de 2016 pra cá. É? Foi em 2016 que foi o boom? O boom foi em 2016. Por que que deu esse boom? O que que foi que fez do nada? Porque eu acompanho YouTube pra caralho, eu vi surgindo. Eu vi que do nada, tipo, tinham vários, o Felipe Franco também, várias outras pessoas, vocês, o Giga. Isso. Várias pessoas virando, o Toguro até... Toguro, eu acho que, na minha opinião, eu acho que o grande responsável por esse boom foi o próprio YouTube. É. Porque o YouTube acabou se transformando na TV da galera que faz musculação. Porque o que acontece? O que que é o maromba, na verdade? O maromba é o cara que se apaixonou pela musculação. E a musculação, ela tá aí pra todo mundo. E vocês escrevam aí. A partir do ano que vem, que todo mundo vai tá vacinando, você vai ver idoso de 70 anos de idade indo pra academia. Você vai ver a molecada indo pra academia. Porque... Teve um despertar. A musculação deixou claro que nessa questão da pandemia é a melhor arma. Porque não é só cardio. Você precisa fazer a musculação porque com uma concentração adequada de massa muscular, e ninguém tá falando aqui de atleta. Tá falando de concentração adequada de massa muscular, você tem longevidade. Então, o maromba nada mais é do que o cara que começou a fazer musculação, e a musculação dele veio por ou necessidade de emagrecimento, ou porque ele era excessivamente magro. Aceitação. Ele tava triste consigo mesmo. Pegou gosto e começou a se desafiar. Poxa, ganhei 35 de braço. Podia ter 37. Poxa, consegui perder aquela barriga. Poxa, podia trincar meu abdômen, né cara? E assim vai. Só que pra ele alcançar esse objetivo, pra ele entrar nessa pira, ele descobre que é um jogo de xadrez com muitas peças. Não é só ir pra academia treinar. Poxa, eu vou ter que mudar minha alimentação. Poxa, eu vou ter que dormir melhor. Poxa, eu vou ter que suplementar. Poxa, eu vou ter que começar a tirar hábitos ruins. Vou parar de beber, vou ter que parar de fumar. E aí, indiretamente, ele ganha o quê? Saúde. Mas ele tá na busca de uma performance melhor dele. Ele falou, puxa, eu queria buscar aquilo ali. E quando ele vê, ele já tem um estilo de vida. E o que o YouTube fez? Transformou a gente numa tribo. Falou assim, cara, vem pra cá. Vem pra cá. E aí a gente foi aumentando essa nossa tribo. Então, Felipe Franco fez muito. Fábio Giga fez muito. Renato Cariani fez muito. Acho que hoje, dentro do YouTube, eu sou o cara que mais gravo. Os canais somados que eu cuido geram, mais ou menos, de 40 a 50 milhões de views por mês. Pra musculação, isso é muita coisa. Não, acho que pra qualquer coisa é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Pros canais que eu faço parte, que eu cuido. Então, isso... Cara, calcula quantas pessoas não são impactadas, quantas pessoas não começam a mudar. Então, eu acho que o grande responsável foi o YouTube e as pessoas que estavam lá dentro. Lá atrás, com o meu amigo Scarpelli. Talvez você nem conheça, mas ele começou lá atrás, daquele jeito brincalhão dele. Toguro também, bastante. Então, são pessoas que foram somando. E aí você vai se reciclando, né? Hoje tem várias pessoas que estão da nova geração aí, que estão aí há um, dois anos no YouTube e estão voando. E aí você vai se reciclando, né?